Oi gente! Tudo bem com vocês? Pra você que nem me conhece, sou a Rafaela Araújo, seja muito bem vindo aqui no meu canal. Tenho 23 anos, moro no Paraná, tá? E sou da Congregação Cristã no Brasil. Gente, tô aqui fora, tá vento, tem meteão aranha, daí o vídeo, gente, é collab com a Nara Beatriz, como eu falei, e eu vou lá no mercado, o desafio é pra gente comprar até 100 reais em bobageiras, e vamos ver o que eu vou comprar, e espero vocês lá. E gente, tenho muita vergonha de gravar no mercado, mas eu vou tentar só passar o vídeo e mostrar pra vocês em casa, tá bom? Olha o look que eu estou indo, gente, a chinela é muito chica lá, chegou lá dos Estados Unidos, ó, muito chique. Chegou umas coisinhas dos Estados Unidos muito lindas, ó, que uma leitora mandou, ó, tô chique. Ó, gente, achei meu relógio também, tô indo com meu celular, bora lá, povo. Gente, ó, tá chuva ficando bem faquinha, que bom, né? Tava tão calor, joguei água aqui hoje, na minha calçada, vou puxar a porta lá, que a Maria fala... Mamãe! Oi! Quem é? É seu, pode levar. Gente, eu vou pegar uma bolsinha, bolsinha, né? Aqui, ó, tô muito amando essa bolsinha aqui, sabe por quê? Porque daí eu posso pôr só meu celular e umas coisinhas aqui dentro. E eu vou pegar um negócio aqui. Gente, eu tô amando esse vestido aqui, sabe? Muito bom mesmo. Ele é bem fresquinho. Então eu vou pegar um negócio aqui, que eu não sei se tá aqui. Acho que não, tá aqui mesmo. E nem sei se tá aqui também, gente. Tá aqui. Mas é isso, bora lá. Tô curiosa, saber o que eu vou fazer lá. Nem sei, nem eu sei o que eu vou fazer, o que eu vou comprar. Estamos em dúvida. Deixa eu guardar a bolsa aqui de novo. Guardar assim, gente. Depois eu não tomo certo, porque eu tô com festa. Bora lá. Gente, eu vou nesse mercado aqui, ó. Bom dia, eu tô com muito vergonha de gravar, porque... Não, mas eu vou gravando umas coisinhas lá dentro, tá? Tô nesse mercado daí. Tchau. 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 Gente, já saí do mercado. Eu tô aqui, ó. Caso da minha sacola. Depois eu mostro lá em casa pra vocês, tá bom? E eu tô muito curiosa pra ver o que a Nara comprou. Eu vou deixar o link, gente, aqui embaixo do vídeo dela, tá bom? Tô aqui esperando o meu esposinho pra nós. Né? Pra nós ir embora. Tô com a minha mãe aqui, ó. Minha mãezinha querida. Ó, vovózinha, mãe, pega mais aqui, ó. Gente, eu já abri o negócio da Pini ali, ó. Tô comendo. Pega aí, vovó. Vai pegar. É da Pini. Aí, gente, tá tudo aqui, ó. A notinha tá dentro da minha bolsa. É até R$100, mas deu menos, porque eu vou pegando. Daí eu penso que já passou do limite. O filhão já passei, deu menos. Mas eu mostro pra vocês, tá bom? E tá esse ventinho gostoso aqui. Ainda bem que hoje não tá aquele sorrido, né, vovó? É mesmo. A Maria tá aqui sentada. Tá tudo aqui sentado. Vou esperar o meu esposo. Você não esquece de nós, né, vovó? É mesmo. Não esquece não, tô brincando. Ai, ai. Ó, pertinho pra mim. É que eu quero ir junto com ele ali na loja. Bem pertinho pra mim. Vai com essas coisas na mão. Sacoleira aqui, ó. Gente, eu tava falando aqui com minha mãe. Eu comecei gravada no mercado. Aí a dona do mercado apareceu, gente. Que coisa, né? Daí eu pensei, eu não vou guardar a câmera agora. Eu fiquei disfarçando com a câmera na mão. Daí eu falei assim, se ela chegar assim, Nimi falar alguma coisa, eu vou e guardo a câmera. Mas ela não falou nada, então ela nem ligou. Daí eu continuei gravando aí. Daquele jeito vocês viram, né? Mas pelo menos eu gravei. Mas é isso, gente. Vim falar o acontecido. Isso aí. Gente, eu vou mostrar aqui o que eu comprei, tá? Era até 100 reais, mas deu menos, tá? Gente, ó. Então, eu comprei outra bandejinha dessa, mas eu dei do meu sobrinho. Ela custou 8,40. Aí esse aqui, ó. Aqui tive. Eu já tomei minhas top-made daquele pequenininho. Tipo assim, sabe? Mas eu comprei em grande. Essa bolacha do Minos que a Maria pegou. Né? A Maria quis pegar lá e só porque tem o Minos. Gente, esse desenho influencia muito as crianças, né? Ó. Bolacha. Eu amo, gente, essa bolacha. Esse aqui, ó. Da... Da Fini. É muito gostosinho. E comprei também esses chips aqui. Mas a Maria já abriu, que eu comei junto com ela. Não tem problema, não. Pãozinho. Que delícia. Ó, pacote de pirulito. Que delícia também. E esse panetone, gente. E o outro... Outro desse que eu... Minha mãe já levou, já. Tá? Então, esse aqui deu R$75,24. Né? Até menos que... Que foi dado, né? R$100. E o outro, gente. Eu tinha gravado um vídeo mesmo que esse. Mas acontece, igual eu falei pra vocês. Eu paguei sem querer. Mas... Daí o outro tinha dado R$94. Gente, eu tinha comprado duas vezes, né? Mas as coisas... Eu comprei coisas diferentes daí. Tá bom? E é isso, gente. Eu sou muito curiosa. Perceber o que a Nara comprou. Eu vou lá ver correndo agora no canal dela. Ver o que ela comprou. E convido toda essa multirão de gente comigo lá. Tá bom? E fica com Deus. Até o próximo vlog. Se inscreve aqui no canal. Deixa o like. E comenta aí. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.